Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar, me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, Mesmo sem falar alguma pra falar, meu amor, a vida passa num instante, E um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar, me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, Mesmo sem palavra alguma pra falar, meu amor, a vida passa num instante, E um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama. E é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Aクマ. 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 Legenda Adriana Zanotto